Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E tem novidades na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para os candidatos com deficiência auditiva e surdez. O repórter Ney Pereira vai explicar para a gente essa história. Oi, Ney, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, Leandro, os participantes com deficiência auditiva ou surdez vão poder fazer a prova com a ajuda de videolibras. O recurso ainda é experimental e vai permitir que os participantes resolvam as provas com o apoio de um vídeo, que traduz as questões para a língua brasileira de sinais. Serão até 20 alunos por sala de aula. Os inscritos com surdez ou deficiência auditiva também poderão optar por outros dois recursos tradicionalmente oferecidos, que são o tradutor-intérprete de libras e a leitura labial. Esses profissionais atuam em dupla em sala de aula para até seis participantes. Os recursos deverão ser escolhidos no ato da inscrição e as pessoas com deficiência auditiva ou surdez terão que comprovar o problema por meio de um laudo médico. Esses participantes também têm o direito de uma hora a mais para resolver a questão, desde que solicite o benefício também na hora de fazer a inscrição. E os candidatos têm que prestar atenção, porque até o ano passado, esses recursos poderiam ser solicitados na hora da prova, o que não será mais aceito a partir da edição 2017. No ano passado, mais de 7 mil deficientes auditivos e quase 2.300 surdos fizeram o exame. Mais da metade solicitou o apoio da leitura labial ou do tradutor-intérprete de libras. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Toquei, Ney. Obrigado pelas suas informações. E olha, foi lançada a plataforma de análise de dados do governo federal, o Govidata. A ideia do portal é simplificar o acesso de gestores públicos a diferentes dados de governo sobre as políticas públicas. O Govidata também vai facilitar a vida do cidadão e gerar uma economia de 22 milhões de reais ao governo federal. Um sistema desenvolvido sob medida para administradores públicos, que vai reunir informações em um só lugar e que vai servir para avaliar políticas públicas. Até hoje, cada ministério que precisasse de uma base de dados de outro ministério, ele tinha que fazer uma solicitação formal via ofício. Assim que ele recebesse a autorização, que demorava entre 20 e 40 dias, ele tinha que ver onde essa base estava armazenada. Se estava em uma empresa de certo data prévia ou se estava dentro do ministério gestor, ele tinha que ir lá e buscar a base fisicamente, trazer para o ambiente tecnológico dele, comprar equipamentos, comprar ferramentas de análise. E a partir daí, ele conseguir fazer todas essas análises que o Govidata vai proporcionar a partir de agora. A nova plataforma disponibiliza logo de início 20 bases de dados que vão ser atualizadas diariamente, entre elas o Cadastro de Pessoas Físicas, o Registro Nacional de Veículos, o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Até o final de 2017, a intenção é dobrar o volume das informações. O portal vai permitir também o cruzamento de informações de forma rápida, prática e precisa. E para ter acesso à rede, as instituições públicas responsáveis pelos dados vão precisar autorizar o uso, o que vai garantir o sigilo e a segurança das informações. Segundo o ministro do Planejamento, com o Govidata, o governo vai deixar de exigir do cidadão documentos que a própria administração pública já dispõe. O primeiro projeto que nós implementaremos será o projeto do passaporte. Então, os comprovantes de quitação militar, comprovante de quitação eleitoral, por exemplo, que hoje são uma exigência para a emissão de passaporte, assim que nós estivermos com esse projeto implementado, já não precisa mais levar. E também para facilitar a vida do cidadão, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lançou uma ferramenta que vai permitir o acesso direto aos cidadãos do cadastro único para os programas sociais do governo. A família vai poder visualizar e imprimir o resumo das informações cadastradas. Antes, as famílias tinham que ir até um posto de atendimento para ter essa informação. Então, por exemplo, nós vamos ter agora a abertura das inscrições para o Enem. E algumas famílias que queiram acessar a gratuidade do Enem precisam da informação do NIS para isso. E elas, não tendo a informação em casa, precisavam ir a um posto de atendimento do cadastro único. Agora, podem consultar isso diretamente na internet. Então, é bom para o cidadão, porque reduz os custos de deslocamento. E é bom também para os postos de atendimento, que vão ficar menos demandados só por conta de famílias que precisavam de informações básicas do seu cadastramento. E o resultado da poupança em abril mostra que os saques superaram os depósitos em 1 bilhão 270 milhões de reais. Embora negativo, o resultado é melhor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os saques superaram os depósitos em mais de 8 bilhões de reais. Com este resultado, o saldo total da caderneta de poupança ficou em quase 662 bilhões de reais em abril. E uma coleção de 2 mil livros colocados à disposição do público pelo Museu de Astronomia e Ciência Afins, o MAST do Rio de Janeiro, ajuda a contar a história da ciência brasileira. O químico Luiz é dessas pessoas que não saem da biblioteca. Eu venho aqui para estudar, principalmente eu estou acabando o mestrado, faço o mestrado na UFJ. É um lugar bem tranquilo. Luiz está falando da biblioteca do Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, o MAST, que ganhou recentemente um acervo especial. As novas obras disponíveis ao público saíram diretamente da Academia Brasileira de Ciências. Fruto de um trabalho que durou mais de 10 anos. Quando eu fiz 5, numa conversa entre a Academia e o Museu de Astronomia, devido à importância desse acervo que estava lá e não estava sendo usado, a biblioteca estava fechada, e o Museu de Astronomia ser uma instituição de história da ciência. Foi uma alegria muito grande agora saber que esses 2 mil títulos serão disponibilizados ao público. Todo o acervo da Academia Brasileira de Ciências vai ficar aqui, nessa biblioteca. Além das 2 mil obras já catalogadas, outras 12 mil devem preencher essas estantes. Do trabalho de higienização e catalogação das obras, renovam-se verdadeiras raridades que marcaram a história da ciência. Entre os destaques, o público pode conferir anotações feitas à mão por importantes cientistas e escritores, como o médico Carlos Chagas Filho, além de livros que atravessaram séculos. Uma coleção de livros extremamente raros para a história da ciência brasileira, e não só brasileira, porque ela reflete ao mesmo tempo tanto esse conhecimento científico, quanto a circulação de conhecimentos, não só brasileiro, como internacional. Para o químico amante da biblioteca, o novo acervo científico chega em boa hora. Eu, como químico, olho todos os livros que tem essa biblioteca aí. E, bom, ampliar os meus conhecimentos. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto